Olá, bom dia caminhantes, bom dia turma do CDA, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês estejam bem e dispostos a ouvir aquilo que a espiritualidade nos traz no dia de hoje. Eu comecei essa tiragem há uns minutos atrás e por algum motivo eu fui falando, 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 falando e estava até interessante a abertura, mas eu devia ser só para mim, né? Porque depois que eu percebi que eu não estava gravando absolutamente nada. E essa carta aqui, eu já tinha embaralhado, tirado ela aqui para vocês e só não tinha virado ainda, não tinha me dado conta de qual carta era. Mas aí quando eu vi que eu não tinha gravado, eu decidi recomeçar e já que a energia da carta estava aqui, eu não descartei, tá bom? Mas o baralhinho está aqui, eu já tinha embaralhado ele todo para vocês, é o tarô dos duendes. E um pouco do que eu tinha falado antes é que a gente não devia, ai é tão engraçado que agora já não me vem mais nada. Tinha alguma coisa a ver com a relação à chama, a gente não desanimar, feito a chama do fogo e sobre os caminhos que a nossa vida toma com relação a destino, era mais ou menos por aí. Tipo assim, que a gente não devia acreditar que o destino é uma coisa tão rígida, né? A ponto da gente não conseguir mudar nada nele. É claro que já existe uma linha traçada, né? Pelo menos eu acredito nessa hipótese por Deus. Existe um caminho que a gente precisa traçar, inclusive que a gente se comprometeu a vivenciar aqui embaixo. Porém, existem coisas que a gente pode ir lapidando, assim como a água vai batendo na rocha, né? E aí a pedra vai tomando um novo formato. Mas era algo por aí. Mas algo me disse que essa mensagem era mais para mim do que propriamente para vocês, porque além de eu não estar lembrando 100% do que tinha sido falado e foi exatamente agora, o recado devia ter alguma ressonância na minha história, né? Tipo, Renata, você precisava entender isso com relação ao destino, os caminhos que vão sendo traçados. Às vezes não é uma... não é linear, né? São coisas tortuosas, mas isso vale para qualquer um de vocês, né? E bora lá, então. Bom, veio a carta da lua e nesse momento nós estamos com a energia 222, 222. Se vocês quiserem anotar para depois checar lá no Safari, no Google, né? Enfim, eu sempre me confundo com os nomes aqui. A energia 222 está forte, deve ter um recado para vocês lá, mas o que vem aqui, então, veio a carta da lua. O que é que a lua nos traz? A lua fala de intuição, de sensibilidade, de romantismo, de mediunidade, de nostalgia. Então, ela traz sentimentos muito fortes, né? Muita entrega. Mas pede que vocês não se iludam e não deixem que essa energia, né? Ou que a... onde vocês colocam a alegria de vocês, a... a firmeza, a segurança, os sonhos, a esperança, enfim, seja a... a única fonte de alegria na sua vida, tá? Para tudo precisa haver um equilíbrio, como uma balança. Nem tanto razão, nem tanto emoção. Realmente um equilíbrio aí, tá? Vocês vão ter uma intuição muito mais aguçada nos próximos dias ou semanas e isso vai levar vocês, vai guiar vocês, na verdade, a conclusões e decisões que são extremamente necessárias nessa fase da vida que vocês estão vivendo. Para alguns aí é uma decisão com relação a uma mudança de local. Pode ser mudança... Eu vejo mais mudança de cidade, estado, uma mudança de país do que propriamente uma mudança apenas de casa, tá bom? Mas não só isso. A intuição de vocês vai estar forte, né? Vocês vão ter que tomar decisões e tirar conclusões aí, na verdade. Mas eu sinto que o coração de vocês vai conseguir equilibrar, assim, razão e emoção, tá? E é essa sabedoria de agir que vai trazer a vocês os benefícios que vocês esperam, diminuindo cada vez mais aquilo que faz vocês sofrerem nesse momento ou deixam vocês inquietos e ansiosos, tá bom? Então, é mais ou menos isso aí o primeiro recado de vocês. Bora lá, então, ver o que que a espiritualidade nos traz. Eu vou começar com esse oráculo das intenções. Olha, eu tinha falado aqui sobre que eu não percebia nitidamente que era uma mudança só de casa e, no final das contas, nós temos uma casinha ali, né? Mas, e é uma casinha, olha, azulzinha nos moldes das casas da Grécia, de lá em Míconos, em Santorini, enfim. Mas aqui tem uma energia de uma mudança mesmo, né? E a casa simboliza toda a nossa estrutura, né? O nosso lar é onde a gente volta no fim do dia pro nosso aconchego. É aquela sensação de aqui ninguém toca em mim, aqui eu tô seguro, né? Aqui a gente tem a energia da abundância, do renascimento. Perdão, libertação. Não, 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 não. Não é isso aqui não, gente. Peraí, peraí, porque eu não senti firmeza nisso, não. Ok. Era só a carta da paixão. Aliás, ela já tinha vindo aqui na hora que eu peguei as outras três, mas ela não tinha a ver aqui, não. Vambora. Vamos abaixar aqui um pouquinho. E ver quais são os recados que a espiritualidade traz pra vocês através do oráculo das intenções. Olha que interessante. A gente tem a chama da vela. E por aquelas casualidades que não são coincidências da vida, mas a tua coisa vem, ela tá, a chama tá brilhando exatamente em cima da carta da Fênix, que renasce das cinzas, né? Então aqui vem um recado muito forte pra que você retome os seus projetos. Que você retome algum planejamento, algum sonho, alguma ideia, alguma vontade de seguir em frente, seja pra ir pra outro país, seja pra fazer um curso, seja pra realmente mudar de estado. Quando eu falo mudar de estado, me veio aqui muito forte assim, que não é só mudar de estado, tipo, eu moro em Minas Gerais, eu vou mudar pro Rio de Janeiro, tô no Rio de Janeiro, eu vou pro Espírito Santo, ou eu vou... Não, é mudança de estado de solteiro pra casado, de casado, de noivo pra casado, ou de casado pra voltar a ser solteiro de novo, tô rompendo alguma coisa. Eu sinto vocês quebrando um laço, sabe? Vocês rompendo algo aí pra ir seguir adiante, tá? Ao mesmo tempo, a carta da lua, que foi a energia que veio pra vocês aqui, ó, né, do tarô, vou até deixar ela aqui, ela trouxe toda essa energia pra vocês de nostalgia, lembram? De romantismo, de mediunidade, de intuição, é como se vocês já percebessem ou intuíssem que algo tá pra acontecer. Então, é como se vocês já estivessem numa busca e a carta da Fênix, que renasce aí das cinzas, né, do fogo, ela vem, é como se assim, peraí, vocês acharam, né, que eu tava no chão, na lona, que eu não era capaz mais de recomeçar? Peraí, eu vou dar um basta nisso, porque isso já não me faz feliz mais, eu quero mudar o script do meu filme, eu quero mudar o roteiro, eu quero começar tudo de novo e eu vou atrás disso. Mas, pra isso, você precisa se libertar de novo a energia do fogo, do caldeirão. O fogo transmuta. Então, pede que você abandone antigos padrões, que ainda te trazem estagnação. Amém! E é interessante que quando eu fiz a primeira abertura, que acabou não sendo gravada, né, falava, eu falava aqui que eles me doíam e que foi pra mim, ao mesmo tempo agora tá me vindo novamente, então deve ser pra alguém. Sobre a questão da ancoragem, né, tem horas que a âncora prende o barco e impede que ele siga adiante e que a maré leve ele embora com as ondas. Mas, em alguns momentos, a âncora nos prende de um tal jeito que você se sente acorrentado ali e você não consegue seguir adiante. E aqui, é se libertar desses padrões, que pode ser um padrão de comportamento, que pode ser um estado, né, de casado, de, sei lá, morando junto, de namorando há muitos anos. Tem alguma coisa aqui que você tá querendo transmutar, pode ser trocar esse trabalho, mudar completamente o rumo de tudo. Porque aqui tá dizendo que é preciso coragem pra retirar aquilo que não serve mais, não serve no sentido de não ressoar mais com a sua história, tá? E queimar, olha a energia do queimar de novo, né, os ressentimentos, purificar a alma e começar a voar de novo. Recomeçar. Aqui tem uma energia de recomeço muito grande. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão presos numa energia ainda de saudosismo, de nostalgia, de melancolia, de, será que eu tô fazendo a coisa certa, né? A carta da paixão pede que vocês afastem os medos que paralisam vocês, que, assim como a âncora, prendem vocês, acorrentam vocês, e vocês aqueçam o coração de vocês com uma dose extra de entusiasmo. Ou seja, façam renascer das cinzas os projetos, os sonhos, façam com que isso volte a tomar fôlego na sua vida, tá? Aqui pede que vocês se apaixonem. A carta da paixão não fala só sobre a gente se apaixonar por uma outra pessoa. É pela gente se reapaixonar por quem a gente sempre foi, a nossa essência, voltar a ter contato com a nossa criança interior, lembrar lá de trás da época que a gente sonhava, um dia eu ainda vou formar nisso, um dia eu vou ter isso, em termos financeiros, na minha mão, sabe? É meio isso, sabe? Então, é o ato de se apaixonar e de ter motivação e dar um novo frescor à vida. Claro que pode ser por alguém, por você mesmo, trabalhar o seu amor próprio, a sua autoestima, ou por algo novo que vai se iniciar na sua vida. E tem abundância chegando pra esse novo projeto ou pra essa nova fase da sua vida. Vocês fazem parte dessa energia, então eu tô pedindo que vocês assumam essa posição diante da vida, pra que vocês possam receber aquilo que de melhor a vida tem pra oferecer. E vocês irem atrás desses sonhos. Tem algumas energias que precisam ser deixadas pra trás, pra serem libertadas? Tem. Porque a carta do perdão pede que vocês tenham coragem pra limpar mágoas do passado, pra perdoar, pra seguir em frente. Porque esse ressentimento paralisa e trava tanto quanto essas correntes que eu senti aqui da energia, da âncora, que nem saiu aqui, na verdade, mas ela tá presente aqui. Então, liberte-se dessa energia, ou de pessoas que te feriram, ou de coisas que te fizeram mal. Não se culpe tanto por não ter conseguido seguir adiante naquele momento. Talvez não fosse a hora. Tudo tem um porquê. Tudo tem um pra quê. Tudo tem uma hora certa de acontecer na nossa vida. Tem um estalo aí, uma intuição, algo que tá te movimentando agora. E a Fênix fala, olha, agora é hora. Bora trabalhar isso aí pra que isso possa acontecer na sua vida, tá bom? Veio aqui a energia do 11-22 agora. Vocês, por favor, anotem aí. E deixa eu tirar, então, agora o nosso baralho cigano aqui. Pra ver o que eles podem complementar. Ai, gente, vocês não acreditam. Tá passando um carro aqui na rua agora. Eu não sei se isso chega a aparecer no vídeo, mas é tão interessante. Interior tem essas coisas, né? É um carro de som fazendo propaganda de um supermercado. Coisa que já era proibida aqui há uns tempos atrás. Agora voltou. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem não, mas... Pra mim aqui, cheguei a interferir bastante na leitura. Mas, sei lá, às vezes é até recado pra alguém aí, né? Tipo, fica atento. Tem alguma coisa chamando a sua atenção. Falando algo aí. Tentando te despertar. E você não tá dando confiança. Eu até nem queria ter dado, não. Mas dei. Me distraí aqui. Deixa eu concentrar aqui de novo. No meu baralho cigano. Pra ver o que mais que vem. Mas era recadinho pra alguém aí, viu? Fica esperto. Tem alguém aí tentando chamar a sua atenção. Ou uma situação. Ou é o seu sonho te gritando aí. Falando, opos, me dá ouvidos. Você já me deixou de segundo plano lá atrás. Anos atrás. Agora, né? Deixa eu fazer aquilo que eu quero. Bora lá, então. Então, é a carta da estrela. Os sonhos de vocês. A carta da torre. A carta do coração. A carta da mulher. A árvore. Os caminhos. A chave. E a cruz. Bora lá entender isso aqui. Voltando a falar dos sonhos. A sua estrela. Quer brilhar. Ela quer seguir um caminho. Quando eu digo a sua estrela. É você. A sua essência. Aquilo que você carrega lá dentro. Tem coisas que a gente. Só a gente sabe. Tem coisas que a gente não confidencia pra ninguém. Com medo de parecer bobo. De parecer. É idiota. Assim. No sentido de. Vão rir da minha cara. Vão debochar do meu sonho. Vão dizer que eu não tenho. Ou capacidade. Ou não sou merecedora. Ou não tenho idade. Ou. É. Eu não vou ter condições de fazer isso. Ou já passo da hora. Qualquer coisa que seja. Tá? E aí com isso. Você se fechou durante muitos anos. Trancou o seu coração. Até mesmo para o amor. Não necessariamente só para os seus outros sonhos. Mas a cruz me traz que tem vitória no seu caminho. E que essa porta está esperando só você ir lá e destravar. Tá? Esses sonhos estão tão enraizados até hoje dentro de você. Que basta que você dê espaço de novo. Pra que isso aflore. Sabe a imagem que me veio na cabeça aqui agora? Uma coisa de criança. Eu não sei bem o que que é. Mas os meus filhos tiveram um brinquedo parecido com isso. É como se fosse uma espuma. Que quando você abria, tirava da latinha. Aquilo expandia. E tomava forma assim. Duplicava de tamanho. Ou um brinquedinho também. Que era como se fosse uns dinossaurinhos. Umas coisinhas pequenininhas. Que vinham assim num saquinho pequenininho. Quando você colocava na água. Aquilo crescia. Ficava desse tamanho. Eles enlouqueciam com isso. É muito essa imagem que me veio. Basta que você tire isso tudo do seu coração. Tire tudo isso que tá guardado. Lembra da carta anterior? Que era da Fênix? É deixar isso vir à tona. É renascer das cinzas. É começar isso de novo. É dar voz pra sua intuição. Essa mulher aqui pra mim representa muito a intuição. Assim, o lado obscuro de vocês aí. Que vocês não querem falar. Porque tendem a achar que já não é mais hora. Mas não. Você pode escolher esse caminho a qualquer momento. Você pode recomeçar a qualquer hora. Tá? E a carta da cruz traz isso também. A cruz fala que foram muitas as dificuldades até agora. Mas tem vitória no seu caminho. Tá? Eu vou tirar outro baralho cigano. Pra gente reconfirmar isso aqui. A carta do envelope. A carta do jardim. Deixa eu tirar essas cartas daqui. Pra eu criar mais um espaço. Pera aí. A nossa carta da lua. Mais uma vez. Eu vou até deixá-la pertinho da outra ali. Os trevos. O navio. O cavaleiro. E a carta da montanha. Vamos lá? A carta da lua. A gente já falou bastante sobre ela aqui. Né? Da nostalgia. Da... Olha lá. De vocês terem a sensação de que a vida virou as costas pra vocês. Ou vocês foram obrigados a virar as costas pra uma situação. Porque naquela época não era possível você ir atrás dos seus sonhos. O oito de copas. Que tá... Porque essa é uma carta do baralho cigano. Que tá associada ao tarô com o oito de copas. O oito de copas é alguém que virou as costas pras oito taças. Ou a vida te fez virar as costas pra uma pessoa. Porque aqui a gente pode estar falando de uma relação amorosa. E aí você abriu mão de um sonho de uma pessoa. Porque naquela época a sua família achou que não era adequada pra você se envolver. Pra casar. Né? Ou talvez até hoje você queria estar com essa pessoa. Mas não teve peito pra assumir essa relação. Porque ou ela é muito mais velha. Ou provavelmente mais nova do que você. Ou tinha uma condição financeira diferente. Ou uma questão cultural aí. Tá? Tipo assim. Essa pessoa... É... Não teve a oportunidade que você teve pra estudar. É... Enfim. Qualquer coisa ligada a isso. Tá? Então eu tenho uma energia disso. E agora naquela época você virou as costas pra essa situação. Mas hoje você tem vontade de rever essa questão toda. Você tinha vontade de voltar até isso. Se não for uma questão amorosa, é uma questão de trabalho. Numa oportunidade. Qualquer coisa assim. Os trevos sempre trazem essas dificuldades que apareceram no seu caminho. Você pode ter vivido uma situação difícil. Ou ainda estar passando por uma situação difícil. Mas não importa o tamanho dessa pedra no seu caminho. Tá? Porque você vai encontrar forças internas pra superar. Mas o trevo também remete à sorte pra você passar rápido por essas situações de conflito. E esperança que vai te guiar pra algo melhor. Tá? Então qual é o conselho dos trevos pra você nesse momento? Foque naquilo que você deseja. Lembra da carta da tiragem anterior que era da Fênix? É pra você retomar isso. Então essa montanha aqui simboliza de uma certa forma essas pedras no caminho. Às vezes parece inatingível aquilo que você quer. Você vai ter que escalar uma montanha muito alto. Tá? Mas aí o jardim fala que você tem colheita. Que você vai ter encontros aí da que as coisas vão acontecer. Foca no que você deseja. Traça os seus objetivos com amor. E que eles sejam a sua fonte de energia. Você já adquiriu bastante autoconhecimento com isso tudo que você passou. Né? Com todas as dificuldades que a carta da cruz trouxe aqui. Só que agora vem vitória. E a sua felicidade vai depender do quanto que você tá determinado a ultrapassar isso tudo. Tá? Na questão amorosa sim, eu vejo um período de incertezas. Né? Em relação à história de vocês aí. Mas pede pra você não agir por impulso. Pra você não esquecer, não largar mão disso de jeito nenhum. De repente ainda tem uma chance de vocês conversarem. Porque se você realmente acredita nesse amor. E ele ainda permanece vivo desde a época que você queria ter vivenciado isso tudo. Aqui fala que você ainda pode arriscar. Ir atrás. Ir atrás no sentido de... Ir atrás do sonho. Não tô falando pra bater atrás da porta da pessoa. Às vezes até é o que você quer. Tá? Mas aqui eu vejo que se esse amor ainda permanece vivo. Não é pra um só apontar defeitos pro outro. Que precisam ser... A não ser que sejam coisas que realmente precisam ser corrigidas naquele momento. Mas o trevo me traz a uma reviravolta. A uma virada de sorte. Coisa que a chave fala. Que se você souber escolher esse caminho. Aquelas coisas ainda estão muito enraizadas aí dentro de você. Basta que você aceite abrir essa porta. E aquela coisinha que tava lá espuma lá dentro da caixa vai fazer... Vai explodir. O bichinho lá da água vai crescer. Vai triplicar de tamanho. Porque eu sinto que tem um sonho no seu coração. Seja ele ligado à parte profissional, pessoal, amorosa, o que for. Que ainda tem muita possibilidade de realização. Desde que você encare isso, aceite. Aceite esse sonho no seu coração. Aceite que ele é capaz de acontecer. Tem mensagens chegando pra vocês. Tem mudança. Tem muita coisa que ficou não dita ali ainda. Mas que vai sair. Esse selo desse envelope ainda vai sair. Tá? E... Deixa eu pegar aqui. Eu peguei a carta trocada. A carta do navio me fala de mudanças positivas que vão ocorrer na sua vida. Porque você já adquiriu muita sabedoria, muito autoconhecimento, muito crescimento, né? Com isso tudo que aconteceu na sua vida. Com aquela carta do trevo que trouxe essas dificuldades todas. E esse autoconhecimento, esse crescimento, essa sabedoria, ou veio de uma fonte externa. De algum evento que aconteceu com vocês. Ou de coisas que ainda vão acontecer e vão te amadurecer. Vão abrir os seus olhos. Lembra que eu falei de uma intuição, né? Vocês estão com essa energia de nostalgia, mas ao mesmo tempo de uma mediunidade muito aflorada. Então, se permita viver essas novas emoções. A carta do navio te convida a isso. A despertar novos desejos. Porque o mundo tá repleto de oportunidades. Pode parecer assustador embarcar num navio desse, né? Imagina pra uma lagarta, né? Sair do casulo. É difícil. Ela tá lá no escuro, quietinha, encolhida. Ela rastejava antes. Agora ela vai ser obrigada a voar. Ela lá sabe o que é voar. Vocês vão ter algumas dificuldades. Então, pode ser assustador se jogar no desconhecido. Mas essa carta traz a necessidade de que isso ocorra na vida de vocês. Então, embarquem nessa viagem. Sem se apegar ao passado, aquilo que não deu certo. Pra não atrasar a felicidade de vocês. Bom, já tinha vindo a energia 222. Já não vou saber falar mais se foi logo no início ou foi na primeira tiragem, quando não tava sendo gravado. Mas ela veio e agora, pra bater martelo mesmo, veio a 2222. Tá? 2222. Podem procurar lá. Tá? Então, não se apeguem ao passado. E se permitam ser feliz. Porque esse é o bem maior que você pode dar a você mesmo. É realizar os seus sonhos. Os sonhos que vão no seu coração. É se envolver, né? Sair dessa torre e ir atrás daquilo que você quer. Daquilo que continua enraizado aí no seu coração. Tá? Porque as marés ruins também passam, gente. E o amor é flor que a gente cultiva devagar. E ó, tem algo vindo na sua direção. Mas você precisa dar o primeiro passo. Né? É como se essa casa aqui simbolizasse essa torre aqui. Se você não descer dessa torre e não se permitir fazer a sua escolha, abrir a sua porta e ir atrás, você não vai realizar o que vai no seu coração. Que pode ser estar com essa pessoa, reescrever a sua história, começar de novo, né? Reconstruir tudo. Ou ir atrás de um sonho, ou mudar radicalmente de vida, de país, de trabalho, seja do que for. Mas eu vejo uma energia muito forte aqui de recomeçar algo, de dar asas aos sonhos de vocês, de viverem a história de vocês, na verdade. De deixar alguma energia de manipulação ou de um sonho que está adormecido pra começar a viver algo novo. Tá bom? Esses foram os recados de hoje. Se gostaram, comentem pra eu entender um pouco o processo que vocês estão vivendo. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. E voltem, porque eu vou estar aqui esperando cada um de vocês mais uma vez. Ok? Beijo grande no coração e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, Cideia.